Olá meus amigos, olá minhas queridas amigas aposentados e pensionistas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim INSS, aqui no canal preferido dos aposentados e pensionistas, chegando aqui hoje para transmitir para vocês aqui pessoal, uma das lives mais importantes desse ano de 2022, com notícias aí excelentes para você que é aposentado e pensionista do INSS, para você que recebe aí algum benefício do INSS, tá bom? Pessoal, notícias e informações aqui oficiais, tá? E está valendo para todos os beneficiários do INSS que eu vou passar aqui nesse vídeo. Primeiramente eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, muito obrigado pela companhia nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, não sei em que momento do dia você está vendo esse vídeo, quero agradecer muito a sua presença e convidar vocês para nos ajudar para juntar-se aqui a nossa família de aposentados, a nossa família do INSS, eu gosto de dizer aqui no YouTube, tá? Estamos aí com quase 250 mil inscritos e se você clicar no botão de se inscrever ou se já é inscrito, compartilhar esse vídeo com um amigo ou um familiar que se inscreva no canal, nós vamos conseguir atingir a nossa meta de 250 mil inscritos até o final desse ano aqui. Eu conto com a ajuda de todos vocês e se Deus quiser a gente vai conseguir chegar ali a incrível marca de 250 mil inscritos do nosso canal, tá? Pessoal, eu quero passar para vocês essas notícias, tá? Então eu vou pedir para o editor soltar nossa vinheta de abertura e na sequência informações direto de Brasília para vocês aposentados e pensionistas do INSS. Então solta a vinheta aí, editor! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e eu quero começar aqui passando uma informação para vocês referente, tá? Ao 13º salário. Olha só, tá na tela aí, o INSS pagou nessa última terça-feira aí, dia 7, a segunda parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas, tá? Receberam o benefício aposentados ali que ganham acima de um salário mínimo e possuem o final do número de inscrição social, o famoso NIS, 5 e 0, tá? Também receberam a segunda parcela aí do 13º salário nesta última terça-feira, os aposentados que ganham um salário mínimo, tá? E possuem ali o NIS terminado em 0. Ou seja, pessoal, pagamentos aí encerrados, tá? Finalizados aí do 13º antecipado e agora só resta esperar lá em novembro e dezembro onde mais rodadas de pagamentos vão ocorrer ali para o pessoal que é novo beneficiário e que não teve direito de receber o 13º salário ainda, tá? A gente recebe muitos comentários aí perguntando, tá? Então se você é um novo beneficiário, fica ligado aqui no canal, acompanha a gente que nós vamos trazer para vocês assim todas as informações necessárias para você se manter sempre bem informado com relação ao seu benefício. Quem já é aposentado há mais tempo, então já recebeu aí o seu 13º adiantado, tá bom meus amigos? Já passei essa informação para vocês, agora eu quero falar de assunto sério aqui. que é em relação ali, pessoal, uma nova medida que está rolando aí nos corredores da Câmara dos Deputados, tá? Essa medida já atraiu muitos aposentados, muitos pensionistas que realmente têm interesse nela e eu vou passar para vocês aqui essa matéria com exclusividade aqui do nosso canal, tá? As últimas atualizações exclusivas, eu acho que a gente é o primeiro canal ali a falar dessa última atualização que teve, tá? Vamos lá. Com as últimas medidas aí que aumentaram a margem dos consignados, né? Aumentando em 25% este ano, temos mais uma boa notícia. Está tramitando ali uma proposta para suspender a cobrança dos empréstimos consignados por 120 dias, tá? Isso você já sabia, tá? Essa proposta de suspensão dos empréstimos por 4 meses, tá? Olha só, ainda nesse ano, a Dataprev liberou uma nova margem para os consignados, aumentando ali em 5% os valores para empréstimos e 5% para os gastos no cartão, né, pessoal? Então, vamos lá. O número de empréstimos consignados entre pensionistas e aposentados subiu para 40,5 milhões em 2021, enquanto 2019, para vocês terem noção, antes da pandemia, a média estava ali na casa dos 32,5 milhões, ou seja, um aumento ali de quase 8 milhões no número de empréstimos consignados, né? Provavelmente ali, pessoal, em virtude dos problemas causados durante a pandemia, né, os empréstimos consignados, eles se tornaram uma opção extremamente visada ali pelas pessoas que possuíam dívidas e estavam negativadas, né? Então, elas acabavam correndo ali para pegar um empréstimo consignado, que é um empréstimo com juros baixos em relação aos outros empréstimos e ainda assim é fácil de conseguir, né? Então, como muitas pessoas ali houve um aumento muito grande em apenas ali dois anos, né, comparando 2019 a 2021 e 2022 provavelmente vai vir ainda maior, está sendo debatida ali uma emenda, tá? Que visa a suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias, né, ou seja, 4 meses. Assim, vários aposentados e pensionistas estão ali aguardando, ansiosos pela aprovação dessa emenda, tá? Porém, ainda não está aprovada e agora nesse vídeo eu vou trazer para você aqui com exclusividade uma atualização e uma explicação para você. Olha só, o deputado Ricardo Silva, que também é o novo relator aí do projeto do 14º salário, ele incluiu alterações na MP 1106, tá? Essa MP que já foi aprovada pelo governo federal em 17 de março de 2022. Então, essa medida provisória trata sobre descontos em folha de pagamento da margem para os empréstimos, tá? E agora você vai entender de uma vez por todas do que se trata isso e por que é muito importante nos unirmos e lutarmos juntos para conseguir que essa emenda seja aprovada. Tá na tela para vocês? Emenda 1106, suspensão dos empréstimos consignados. O deputado Ricardo Silva incluiu na medida provisória 1106 uma emenda cujo objetivo é ajudar as pessoas que têm acesso aos empréstimos consignados, a suspensão dos pagamentos de empréstimos por 120 dias. Sendo assim, o deputado Ricardo Silva busca ali a suspensão dos pagamentos de empréstimos consignados. Assim, quem possui empréstimos consignados já contratados poderá ficar ali até 120 dias sem pagar as parcelas com zero acréscimo de juros, tá? Ou seja, você não vai pagar nada de juros nesses 4 meses em que ficar suspensa ali as suas parcelas, tá? Ou seja, pessoal, não entendam mal, algumas pessoas ali acreditam que a suspensão significa a mesma coisa que o cancelamento dos pagamentos. Não é isso, tá? Você vai ter que pagar, porém, ali você vai ganhar 4 meses para se reprogramar ali nas suas finanças, para depois continuar pagando as outras parcelas, tá bom, pessoal? Agora, por que eu falo para vocês que eu queria que você ficasse até o final do vídeo? Porque para essa emenda aprovar ali, pessoal, lá no Congresso Nacional, você precisa fazer a sua parte ali, divulgando o vídeo e comentando muito, levantando a hashtag para a suspensão dos 120 dias do consignado, tá? Porque essa emenda, pessoal, dos 120 dias, ela está junto à medida provisória de aumento da margem dos consignados. Então, pessoal, está tudo junto. Você precisa fazer a sua parte, tá? Essa medida vai ajudar milhões de aposentados e pensionistas que estão ali com empréstimos consignados já contratados, né? Então, se você é uma dessas pessoas que tem empréstimo consignado contratado e essa medida vai te ajudar muito a sair um pouco da, se desafogar, vamos dizer assim, das dívidas, desse empréstimo, quer suspender um pouco as parcelas? Comenta aqui embaixo, tá? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas nos ajudem. A gente não tem muito tempo para conseguir essa aprovação. Como eu falei para vocês, essa emenda aqui, ela está junto com a medida provisória do aumento da margem. E como diz, medida provisória, ela não é para sempre. Então, a gente precisa conseguir essa aprovação o mais rápido possível. E a melhor maneira disso é todo mundo se unir para lutar ali pelo mesmo objetivo. Em questão do décimo quarto salário, a gente sabe que o Ricardo Silva, que é o mesmo relator do décimo quarto, que é o mesmo ali que criou essa emenda dos 120 dias, ele que está lutando ali pelos aposentados. A gente sabe que ele está fazendo o que ele pode ali nesse momento. O décimo quarto salário está andando a passos largos dentro da Câmara dos Deputados. Pessoal, o décimo quarto é um benefício que, se for pago, se a gente vencer isso aqui, é uma coisa inacreditável. E nunca aconteceu no Brasil uma coisa parecida com essa antes. Houve, claro, o pagamento do auxílio emergencial em decorrência da pandemia, a maior pandemia dos últimos 100 anos. Então, houve ali o auxílio emergencial, mas os aposentados não viram o décimo quarto salário sair. Então, essa luta aqui se prolongou por mais tempo do que a gente esperava, mas estamos muito próximos de realmente conseguir uma vitória inacreditável e inédita na história do Brasil. Então, pessoal, continuem aqui engajados, continuem lutando. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp. Espalhe esse vídeo pelos quatro cantos do Brasil para que mais aposentados, pensionistas, cheguem aqui, se inscrevam e lutem juntos. Porque se você, se nós não tiver vocês ali, você, a gente não tem voz, tá? A gente depende de vocês estarem nos ajudando e levantando a nossa bandeira. A gente sempre vai lutar pela causa dos aposentados e pensionistas, mas precisamos da ajuda de vocês. É totalmente grátis. A gente não cobra nada, a gente não recebe dinheiro público e também não fazemos parte de nenhum partido político, tá? É apenas uma luta nossa que queremos ajudar os aposentados e você, aposentado, pode nos ajudar compartilhando o nosso vídeo, tá bom? Não esquece, se inscreva no canal para nos ajudar a atingir a meta dos 250 mil inscritos, tá bom, pessoal? É uma marca que está quase sendo alcançada e se você nos ajudar, a gente vai conseguir mais rápido ainda. Muito obrigado pela sua presença, não esquece de compartilhar o vídeo, como eu já falei várias vezes, já está até chato. Então, compartilha aí e tamo junto. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí